Nothing more for you Show Oliveira, cheguei, estou na musiva Olha que hoje tem show deles Henrique e Rene Ai, ao vivo Henrique e Rene Hoje você vem curtir o show de Henrique e Rene Sim De camarote, vai curtir Henrique e Rene hoje? Henrique e Rene E vê o show maravilhoso Ela não fala? Ela não fala? Ela é muda? Ai, não quero falar Não, é porque ela está tão feliz E não consegue expressar os sentimentos O camarote das loiras Curtir Henrique e Rene hoje? Lógico, é só para Henrique e Rene que eu estou feliz Rene Henrique e Rene Mais de mil vezes cantarei Muito mais Hoje só de camarote Hoje a gente veio curtir o grande show realizado pela Lua Morena Eu vi ele Hoje Henrique e Rene na sua casa Eu peguei ele Mais uma vez a Lua Morena lotada recebendo aí Muitos amantes do sertanejo Daqui a pouquinho tem Rick e Rene Está sendo a rainha do bairro Olhar de bandida De corso-gazela Chamando por mim Eu vou lá Eu vou lá Chega pra lá Hoje Rick e Rene de camarote De camarote, né? Tem que ser, né? Para curtir o evento Chega pra lá Rick e Rene só de sofá hoje Só no sofá Curtindo de boa Eu vou advogar o fio lá Eu peguei ele Doutor Hoje o senhor veio curtir Rick e Rene, doutor Um show muito esperado Ai Eu peguei ele DJ Joe Wilson Ai DJ Joe Wilson Olha Hoje você veio prestigiar o evento Hoje eu só vim curtir Com a patroa Aqui Linda maravilhosa Olha 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 só curtir Só curtir, né amor? Corte Olha só Rony Totinho O próprio Curtir hoje aqui Da Lua Morena Maravilha Olha Parabéns Dona Sosa Maltinho Seu Toninho A casa está cheia Parabéns É 4 anos De 50 anos Esse homem Fila Pega a fila João Oliveira Imagina As mulherada Não perde tempo Vai tirar foto Com eles hoje? Claro Vamos colocar no Instagram? Com certeza Ai que mulher fina Com certeza A senhorita também Bebê Eu com certeza Eu amo eles Ai que mentira Mas beijaram de língua? Não Ai que mulher grossa Vai tirar foto também Com o Rick e Rene hoje? Sim Com certeza Ai que mico João Oliveira Tá fazendo hora extra Na terra já Tá na hora de cantar Pra subir Olha Feliz aniversário Olhar de bandida De curso gazela Ai João que é beijar na minha boca Que vergonha Olha que eu vou embora Tchau João Oliveira Imagina Aqui hoje na lua morena As mulherada Estão toda solteira Tudo por causa de Rick e Rene Vieram solteira Vieram solteira hoje? Sim Com certeza Você também? Também Olha Fiquei sabendo Por poucas miúdas Que o senhor está sozinho Hoje a noite Aqui no show do Rick e Rene Eu peguei ele Hoje estou solteiro Você sabe Alguma menina solteira Por aqui? As mulherada Estão toda solteira Solteiríssimo Solteiríssimo Minha esposa viajou Aqui estou solteiro Certeza que viajou? Eu também estou solteira Viajou? Estou na pista Olha Ai João Está em família Não É desse lado João Está em família Ai Eu peguei ele Hoje Você vai curtir o show do Rick e Rene Cada um no seu lugar Ela é a muda E a Juma da novela Ai Ai Eu também quero Ai Ai Eu ganhei Olha Cara Ela está entendendo Maravilha Programa Variedade Manda um alô Para o João Oliveira João Oliveira Grande abraço O show está top Sim Te deram uma cadeira Para assistir o show Não Ai Comi a crosta De camarote De camarote O senhor vai passar a noite inteira de pé Daqui a pouquinho Vamos dançar também Não é meu amigo Ai Tô entendida Tchau Tchau Olha que eu lembro Não entendo nada Camarote exclusivo Ai Ai Saiu de flores e lua morana Hoje O senhor está apaisando Hoje Hoje eu estou disfarçado Hoje eu estou apaisando aqui O senhor Oliveira Hoje ele está disfarçado Disfarçado O senhor Oliveira também Quero para vocês Uma música do Rick Hennie Qual que você sabe Estante mágico Qual Estante mágico Então canta um pouquinho Dá uma palinha Hoje vem curtir o show do Rick Hennie Perfeito Vamos curtir muito Ai Já Oliveira No meio da conversa Olha quem eu achei aqui O professor Professor Alisson No meio da conversa O professor Olha quem eu achei aqui O professor Olha Soliteiros Solitários Não entendi nada Eu vou João Olha aqui Solitário No show de Rick Hennie Não vai professor Olha que eu penso Hoje você vem curtir o show de Rick Hennie Eu vim curtir o show de Rick Hennie Maravilhoso Mentira Verdade Cadê o marido? Cadê o marido? Nunca tive Não entendo nada Olha Manda o alô Programa Variedade Solitário 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 As luluzinhas Solitário Quatro Oh Tudo de bom né Ah As mulheradas Estão todas solteiras Sem aliança Demais De montão De montão É a minha esposa Alô Hoje Do lado do maridão Solve Solve Opa Maravilhoso né Tudo de bom cara Eles são maravilhosas É nóis Você também Não perde uma né Não Nenhuma Toca demais Toca demais Toca demais Olha Imagina Olha Manda o alô Programa Variedade Uhuuu Alô Não entendi nada Ai Bonito Gostoso Tá bom Checo Valeu Gazela dando o show dela aqui A gente tá aqui em Cuiabá O pessoal maravilhoso Muita gente bonita Muita gente alegre Feliz É E a gente tá Olha só a Gazela aí ó Já beijou toda a equipe do Rick Renner Olha Olha Essa pauta Ai ele vai tá bafão de mim amanhã Essa pauta era a minha entendeu Só que ele Ele me emborcoitou hoje Que ele já fez com vocês o Chapada Então Essa pauta era a minha Desumido Mas você já achou a parte Ai e ele é bonito né Já é a parte Não entendi nada Olhar de bandida De curso gazela Chamando por mim E a gente pisou tão macio Porque Nothing more for you